O que é o deputado? O que é o deputado? Meus cumprimentos a todos os esportistas, aos jogadores da cidade e da cidade vizinha de Piagó. Dizer a vocês que para mim é um momento de muita alegria em poder participar mais uma vez da festa de emancipação da cidade amada, querida Curemas. Dizer a você, Edilson, que eu me sinto em casa todas as vezes que eu chego aqui nessa cidade. Porque você, juntamente com a prefeita Chaguinha, me recebe e sempre me recebeu de braços abertos, de portas abertas, para que a gente possa sentir de perto a necessidade de cada morador dessa cidade. Eu comecei a andar aqui há dois anos atrás, que Edilson e Chaguinha ainda não era prefeito dessa cidade. Mas começava a ver a necessidade. Comecei a andar muito com o Zé Buriti na zona rural e lá me deparava com situações deploráveis com relação à estiagem que a nossa Paraíba perdura por quase seis anos. E aí eu dizia a Zé Buriti, Zé Buriti, vamos fazer alguma coisa para esse povo que está sofrendo. Já que ninguém olha para esse povo, nós vamos emprestar os nossos olhos para o povo de Curemas. E assim eu fiz e comecei a andar, a trazer benefícios do meu gabinete, da cidade de João Pessoa, da casa de Epitácio Pessoa, que é a Assembleia Legislativa. E começamos a trazer, realizar os nossos projetos. Aqui nessa cidade, nada mais, nada menos de quase 70 poços perfurados pelo nosso gabinete. É muita coisa. Na história política da cidade de Curemas, nunca houve nenhum político que fizesse um gesto na quantidade de perfurações de poços, na natureza e na magnitude que nós fizemos para tentar socorrer o produtor rural, o criador do peixe que vive trabalhando na sua pequena fazenda, no seu pequeno zílio, na sua pequena terra. E assim o fizemos. E eu quero dizer a vocês, além de quase 70 poços perfurados, nós estamos trabalhando para trazer mais 30 poços para a cidade de Curemas. Porque as chuvas que caíram sobre a nossa região não foram o suficiente para matar a sede do rebanho bovino aqui da nossa cidade. As chuvas que caíram é boa, é necessária, é importante, mas ainda não é o suficiente para que a gente possa ter água tratada e potável para levar as torneiras do povo de Curemas. Eu quero dizer a vocês que o nosso governador Ricardo Boutinho está fazendo uma grande obra aqui na cidade de vocês, que é a estação do tratamento das águas de açude de Curemas, que é muito importante nós termos água potável nas nossas torneiras. Isso é um gesto incalculável no valor que é investido aqui nessa cidade. Mas tudo isso só foi permitido fazer graças a vocês. Porque vocês entenderam as nossas mensagens. Quando a gente andava nas ruas daqui, quando a gente fazia os nossos comícios, quando a gente fazia os nossos debates em praças públicas, vocês entenderam a nossa mensagem. E é por esse entendimento que o povo de Curemas teve a sabedoria de realmente conduzir e colocar uma pessoa que tratasse bem esse município, eu estou aqui abrindo meu gabinete para mais 30 posses para essa cidade. Nós estamos colocando quase 2 milhões de reais de emenda para esse município. Nós estamos aqui trazendo agora 350 mil reais do meu gabinete de forma de emendas para beneficiar escolas, colégio, escola do Cabo Branco, na pequena reforma e compra de equipamentos para instrumentalizar aquela escola. Eu quero também dizer a vocês que já conseguimos dois ônibus escolares para esse município. Creio eu que nesses 60 dias, esse ônibus estará aqui beneficiando os nossos filhos, os filhos de vocês, para que se possa trazer da zona rural para a zona urbana e estudar. Isso são metas que pregamos nas ruas de Curemas. Foram promessas de campanha que eu fiz, e não é Deus, mas eu fiz para que eu e a Deus e Chaguinha tivemos e queremos ver uma Curema melhor. Foi dessa forma que trabalhamos, foi dessa forma que falamos de cada um, foi dessa forma que eu e pedi os chaguinhas, apertava a mão do povo nas ruas e dizia vamos colocar a nossa prefeita, porque essa prefeita tem futuro e é uma pessoa que olha para os pobres. Foi dessa forma que fizemos a nossa campanha, foi dessa forma que fizemos uma campanha histórica na vida histórica pública da cidade de Curemas, porque a cidade de Curemas nunca teve uma mulher gerenciando uma cidade tão importante no nosso setão paraibano como é a cidade de Curemas. Hoje nós temos uma prefeita mulher que representa todas as mulheres da Paraíba, porque eu tenho muito orgulho pela força, a bravura e a coragem que essa mulher guerreira tem, porque muitas pessoas dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas eu quero dizer que por trás de uma grande mulher tem um grande homem que é a Dilso Pereira. Mas companheiros, eu tenho um compromisso no Cariri da Paraíba, mas esse compromisso eu primeiro pedia vir para cá para dar esse recado a vocês, para dizer a vocês que Curemas está de parabéns, porque entenderam a mensagem de uma brava guerreira que saía das ruas pedindo voto a vocês e que dizia que ia mudar Curemas e é Curemas está mudando, porque estamos trazendo os recursos para que essa cidade venha a desenvolver e desenvolver muito bem. É essa a minha mensagem e dizer a todos os coremenses, parabéns, parabéns Curemas pelo seu aniversário, parabéns Curemas, vou botar uma mulher guerreira na prefeitura desse município, podem ter certeza que vou trabalhar incansavelmente para que a gente possa trazer a redenção e o desenvolvimento para esse amado e querido município Curemas. Abraço e meu Deus abençoe sempre a todos vocês. Parabéns deputado. Agora o deputado vai sair aqui conhecendo todos vocês que estão aqui presentes e dando o afeto, de carinho e de grande homem que nós descobrimos nessa pessoa de deputado Estadual Arnaldo Socal. Vamos lá deputado. E obrigado mais uma vez por tudo que o senhor fez na recuperação do nosso gramado. Foi o poço hídrico que nós deixamos aí. E obrigado por tudo e em nome de todos os desportistas que foram imensos deputados. Muito obrigado do fundo do coração. Obrigado.